Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Clara Martinez Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Antes de começar esse vídeo, eu quero mostrar o meu aparelho Tcharam! Antes que vocês falem alguma coisa Sim, eu estou de aparelho E hoje eu vim gravar um vlog Com... Vem, meninas! E eu sou a Julia Roder Martinez E eu sou a Fabiana, meninas Hoje é a Fabi Depois a gente tá vendo uma chácara Olha, olha a minha cinta Olha a cor Olha a cor que eu tô Um pimentão, um camarão Um camarão com marquinha A Maria também, olha Olha isso Vocês olhassem Gente, ela fica vermelha aqui, ó Aqui, ó No couro cabeludo Gente, então, a gente saiu de uma chácara E a Fabi veio aqui pra casa dormir Porque ela vai viajar pra Disney, né Fabi? Sexta-feira, gente Ela vai viajar pra Disney Muito top, né? Talvez vocês estejam assistindo os vídeos nesta-feira Não sabemos Então, ela veio passar uma noite aqui em casa Na verdade, dormir aqui em casa E aí a gente já entrou na piscina Na chácara tinha piscina Mas a gente pulou aqui na piscina de novo Porque agora tá sem sol Agora tá sem sol E a minha piscina é aquecida E agora pra acompanhar a gente vai comer um bolo de quatro leites Nada mais que bolo maravilhoso Maravilhoso Vai, gente, eu vou ver esse bolo Marigold Vamos provar, né? Eu já dei nota Uma delícia Quero tão, mãe Acho que quase oito horas Gente, a gente segue faz muito tempo Nossa Então, vamos sair já? Já tá a noite Sim, já tá a noite Minha mãe já pediu nossa pizza A gente pediu metade calabresa e metade portuguesa E agora a gente vai tomar banho Enquanto ele aqui na piscina Meu cabelo tá mó palha Meu rei Meu tá mais Meu tá parecido Meu rodo tá calipal Meu cabelo lindo Mecamos banho Olha a situação do meu cabelo lindo Maravilhoso, né? Nossa pijama são da onde, Fabiana? Pukê Né, Juvs? Yeah Olha a pijama da Ju que lindo E chegou pizza da pizzaria La Sorela A pizzaria delivery que a gente tanto ama, né, Fabi? Sim, eu amo demais A gente pediu metade de filé ao alho Metade pizzaiolo Metade de calabresa Metade portuguesa Ih, você tinha falado no Star Calabres Porque um dia eu queria Sabe por que tu me gosta do que a Friváia? É muito sério, né, Friváia Come, Júlia Come, Fabi Tô comendo Ai, ai Ai, tô dando muito Olha os cabelos da Maria Clara Nem petiu Mas eu já comecei a pizzai Não petiu não Eu já comecei, eu já fiz aqui, ó Vai, rala, raba no chão Gente, agora a gente tá mexendo no celular um pouco E eu tô junto Você não vai tirar a toalha do cabelo, Júlia? Não Nossa, as belezas estão com a toalha do cabelo Agora a gente vai jogar o que é, Fabi Pizzaria Maluca Aí tá a Fabi, minha mãe e minha irmã E eu ainda não tirei a toalha da minha cabeça Não tirou ainda Vai dormir com a toalha da minha cabeça, né, gente? E aí, é bem legal esse jogo Eu não vou explicar senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu peguei a pizza marguerita Eu a romana Eu a portuguesa Eu a vegetariana Eu acho que a maioria fez esse jogo Esse jogo é bem famoso É, né? Então, gente, a gente vai jogar esse jogo que a gente adora, né? Gente, hoje na Laçorella, né, que apareceu no vídeo Eu comi pizza de português e escolhi Eu nunca pedi marguerita, mas é muito boa de marguerita Marguerita é muito boa, comi lá no restaurante de marguerita de São Paulo Acho que eu não gosto Olha, olha, quem ganhou, quem ganhou? Maria, por um É eu Porque eu tava ganhando Agora eu vou escolher a pizza pra vocês Me dêem todas as pizzas Gente, doi muito E você a coação nela Não grita Não grita Ai, ai, ai Tá me olhando, Fábio, de verdade? Ai, dois Um, dois Ou o enigma Três Ai, meu Deus Quatro Quatro Ai, quatro Eu tava muito ansiosa, graças a Deus Vitúvio A gente Vai, Fábio, Fábio Fala, Fábio A gente tava ajudando o Kauan dos Gêmeos lá Que faz a novela Sim, né? Do SBT A gente é topers A fazer uma figurinha do WhatsApp Que eu ensinei neles E a Fábio também É, eu consegui contar Falei ruim Mas consegui Ficou assim Pelo menos Agora a gente trocou de celular Eu tô com a da Maria Tô vendo as figurinhas dela Que ela tem muito Eu tô jogando Linda Brown Ela tem muita figurinha legal Ela tá mandando figurinha E eu tô Assistindo Linda Brown Nossa, gente Eu tô muito queimando Quem é essa? A Anny Já deitamos aqui pra dormir Né, Fábio? Né, Jú? Sim A gente gosta de dormir na sala Tem Beliche Beliche? Que sala? Bicama Bicama no meu quarto Só que, tipo assim A gente ama dormir na sala, né? Porque olha essa TV maravilhosa Não tá focando, meninas Mas não tem problema Aí a gente vai assistir Now Que agora aqui tem Net E aí tem Now Dá pra assistir o que quiser É muito top Então vamos assistir o que, gente? Vamos assistir Peixonaultas Peixonaulta Nossa, faz muito tempo que eu assisto Vai pra cima Vlog da Mila É legal É, vou assistir vlog da Mila Ô, Brilhante Vitória Escola de mais Ah, escola de mais Vamos ver como que é Se eu quiser Vou Sogar Gente, minha irmã Minha irmã Já dormiu E a Fábio também Olha isso Então, foi esse o vídeo Espero muito que você tenha gostado E já deixe o seu like Que é muito importante Se inscreve no canal Deixe seu comentário Compartilhe com os amigos Gente, olha Olha a hora Tô jogando aqui Elix Jump Deixa eu ver aqui Minha noite 51, gente Ó Ó Não tá focando, Brasil? Pera aí Eu vou conseguir Ó Isso, minha noite 51 Eu tenho que dormir Eu tenho que dormir Porque eu tô com muito sono Então, amanhã é segunda Só que eu tô de férias Eu e a Fábio também, né Então, beijo e tchau Então, beijo e tchau